Ombra forte, bebendo peru, de cima do pote, fazendo o glu-glu, peru! Uh, começou, lulu! Fala aí, galerinha! E aí, Jazzeu Souza. Uh, bando do canal, Jazzeu Souza. Hoje, vou falar com vocês, não é a tag, eu não sei o que é isso, mas eu vou gravar. É o que não fazei, e o que a maioria dos alunos faz na sala de aula, não fazem a aula, tá ligado? Aqui começa. Bom dia, professora. Bom dia, Silvio. Sente. Senhora, preste que ele veio para tirar xerox. Professora, posso tirar o quadro? Posso tirar? Posso tirar, que rapinho. Chega em casa e copio. Copiar uma desgraça, eu vou ir para o Facebook, pelo Whats. Uh, é nudes! Nudes! Ih, deguzão! Professora, posso sair? Posso? Vai bater o horário, vai bater, ó. Vai bater... Não, seu criou! Sente! Desgraçado! Seu rapaz, copiar aí, ó. Já tu quer ser a mão aqui, ó. Pode copiar aí. Peraí, vou parar. Vai que foda, né? O braço da poeta vai cansar. Peraí, pessoal. Peraí, uma moral. O... 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 O que é, fei? Passa a caneta aí. Esqueci a minha. Amante dor. O que é? 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 É. Pode fazer? É claro? Pode fazer. Obrigado! Peraí, pessoal. Bayroll, Bayroll. O que é de Choo? O que é de Choo? O que é de Choo? Tudo da prova não poder vir, não. Tá doente. De... Tramatismo nervoso. O nervo da mão direito que escreve a resposta da prova, ó. não vai dar pra mim não professora ei, senhora senhora o que é? e acabou o resto, cara professora, a senhora é uma velha ninguém quer fazer a senhora a senhora tá escrevendo que já tem um livro vai embora, velho sume que sabão de bosta que a senhora tem suma daqui professora, posso sair? posso sair? eu só vim pra merendar mesmo eu não quero eu não vou escrever nada a senhora tá escrevendo que tem um livro eu não vou escrever nada eu quero que foda-se eu só vim pra comer a luna não escreveu eu tô quase insistindo pode sair pode sair nós partiu bora, bora bora, bora tchau daquele jeito daquele jeito daquele jeito eu já vou tchau partiu partiu tchau 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 fui fui eu só vim pra escola porque minha mãe não briga eu não quero ficar na aula posso sair, senhora? posso desgrama? eu não vou eu não vou ficar na aula eu não vou ficar bagunçando vou deixar sair eu vou bagunçar você tá desgraçtivo mas você não mas você não peraí peraí professora como se estudar fosse bom se ela não era professora entendeu? a senhora não teve não deve ter tido opção de emprego e tá assim agora deixa em paz vai vai embora eu quero ir embora não não tchau tchau diretora se transar na escola é expulsa? é expulsa? eu não como merenda de escola eu não como ninguém vai me obrigar a começar do lixo que estão fazendo não deixa eu ir ali comprar minha coxinha sora babuína o babu ali do jegue no sul um muita treta muita treta muita treta muita treta sim galera tá aí o vídeo tá ligado? compartilha aí inscreve deixa o like o polegar deixa o teu polegar aí é nóis depois do doce é vocês tá ligado? no recreio no intervalo na hora do lanche valeu